Marco Braz tem acordo encaminhado com o Ender para tentar sua contratação já na janela de janeiro. Vou te contar tudo o que está rolando, tudo o que está acontecendo, sobre a situação do jogador do Zen, que está naquela lista do Flamengo que passamos para vocês, o nome do Ender, tanto o nome do Claudinho e outros jogadores. Mas antes de mais nada, deixa eu pedir o seu like, pedir a tua inscrição nesse canal, que é muito importante, botar um vermelho aqui de baixo, e te inscreva-se, compartilhe esse vídeo que você ajuda muito o nosso crescimento direto e reto, sem enrolação. Meus amigos, a situação do Ender é o seguinte, o Flamengo tem sim o desejo de contratar o jogador, a diretoria entende que o Ender é um jogador de nível alto, que merece sim uma atenção especial para sua contratação na próxima janela, mas tem alguns detalhes que precisa ser resolvido antes do Flamengo fazer o investimento. Lembrando que além do Ender, na lista do Tite, encontra outros jogadores também, o próprio Arthur, que é da Juventus, que se encontra na Florentina, está na lista do Tite, é um jogador que o Tite conhece, o Tite gosta, já convocou para a seleção brasileira, tem também a situação, o outro volante, é o volante Wallace, que se encontra na Udinese, jogador que o Flamengo já tentou também em outras temporadas, então tem nomes ali no radar do Flamengo para reforçar esse setor do meio de campo. O que o Flamengo entende? Que alguns jogadores, no caso do Wallace, no caso do Arthur, é muito complicado de contratar esses jogadores agora na janela de janeiro, por quê? Porque os caras estão em competição. Você vai falar, pô, mas o Ender também está em competição, sim. Só que a situação do Ender é uma situação bem diferente, que o Ender geralmente quando volta nessa parada para o Rio de Janeiro, vem para o Rio de Janeiro, ele praticamente não quer retornar para a Rússia, e acaba gerando esse problema para o clube lá, para o Zenes. Então, o que o Flamengo deixou acordado com o Ender e seu staff na última temporada? Para eles conseguirem, não a liberação, mas a negociação, conseguir um sinal verde para ter negociação entre Flamengo e Zenes com valores ali dentro de uma realidade. Então, o Flamengo deixou, o jogador e seu staff vêm conversando lá com o Zenes para entender melhor a situação. Se o Ender conseguir, seu staff conseguir o sinal verde, o Flamengo vai partir para cima, tá? O Flamengo conta que é uma oportunidade que não pode deixar passar, mas precisa desse sinal verde primeiro, porque da última vez que o Flamengo negociou com o Zenes, houve um desgaste muito grande, a qual o Zenes planou o documento do Flamengo com a proposta que o Flamengo fez ao jogador, e o clima não ficou muito bacana. Até o próprio Zenes depois entrou em contato com o Flamengo, pedindo desculpa, falando que aquilo estava sendo investigado, como que foi vazado aquele documento, que não foi nada premeditado do clube. Então, mas o Flamengo em si não acreditou. Então, a diretoria ficou com o pé atrás relacionado a esse tempo, sabe que negociar com o Zenes é muito difícil, então precisa primeiro de um sinal verde que o Zenes quer negociar. Se tiver o sinal verde, o Wendel conseguir, o Flamengo entende que essa relação Wendel e Zenes pode acabar o Zenes pensando em realmente negociar, porque é um jogador que toda vez que vem para o Brasil, acaba demorando para retornar. Da última vez, todo mundo viu, os caras chegaram a falar que o Wendel não seria mais jogador, que o Wendel seria negociado, que não ficaria com o jogador lá, que ele iria se apresentar e não continuaria no clube. acabou ficando e jogando porque o clube praticamente não negociou. Então, o jogador quer sair, ver o Flamengo com bons olhos, e o Flamengo agora aguarda esse sinal verde. O Wendel é um jogador, sim, que está na lista, lembrando que tem outros nomes também, como já falei, o Claudinho, o Wallace, né, da Udinese, e o Arthur da Florentina, que pertence ao Juventus. Também, o Flamengo corre para reforçar esse setor do meio de campo, e o Tite já identificou essa carência muito grande. E até, sei que muitos vão me perguntar, Luiz, o Wendel, mas e a situação do Claudinho? Vou também falar sobre a situação do Claudinho. E já na situação do Claudinho, meus amigos, continua na mesma linha do Wendel também, tá? O Flamengo também tem desejo no jogador, esse é o jogador, o plano ar lá do Zenit do Flamengo, que o Flamengo adoraria contratar. Saiu informações aí de Internacional, está negociando com o atleta, que o Palmeiras também tem interesse. É ser um jogador que o mercado brasileiro olha para o Claudinho como um grande jogador para conseguir ele ser o camisa 10, o articulador das suas equipes. Então, várias equipes estão de olho no Claudinho, assim como o Flamengo. O Flamengo nunca desistiu do Claudinho. O problema é, a situação do Wendel é diferente do Claudinho. Por quê? Porque o Wendel, ele comete, vamos dizer assim, ato de disciplina, às vezes, de não se apresentar na data combinada, falar que não vai voltar, levar aquele tempo todo para retornar. O Claudinho não. O Claudinho é o cara que está seguindo justamente o que o clube manda, o que o clube pede. Ele se apresenta no dia correto, segue completamente o planejamento. Então, a situação do Claudinho, o Claudinho é aquele cara que não dá dor de cabeça. Então, é uma negociação que o Flamengo tem de ser muito mais difícil por esse cenário. O Wendel, pelo desgaste que o Zenit também está tendo, o Flamengo entende que o Zenit pode acabar naquela de, vamos logo negociar esse cara, porque toda janela está dando uma dor de cabeça, pode acabar daqui a pouco trazendo problema, outros jogadores também começarem a fazer isso. Então, o Flamengo acredita que o Zenit vai se sensibilizar com essa situação do Wendel e vai começar a acabar negociando. Coisa que, vamos aguardar, precisamos entender se o Zenit também tem interesse, porque o jogador é uma das grandes estrelas. O Claudinho já é um cenário bem difícil. É um jogador que está muito bem lá, é um atleta que tem bom comportamento. Apesar do jogador querer também, ele quer muito jogar no Flamengo, gostou demais de saber que o Flamengo estava interessado na sua contratação. O Flamengo é o plano A. O problema é conseguir essa negociação. No mesmo cenário do Wendel, precisa que ele e seu staff conversa lá com o Zenit e dá o sinal verde para o Flamengo. Dando o sinal verde para o Flamengo, o Flamengo vai sempre pensar duas vezes. E aí, meus amigos, entra a alternativa no mercado. O próprio Cauli do Bahia, que está sendo falado aí para o Flamengo, Palmeiras, o Botafogo, equipes que estão interessadas no atleta, tem esse interesse no jogador por conta desse cenário. O Flamengo está olhando várias frentes. O Flamengo entende que vai trabalhar com duas janelas. Janela de janeiro, quais jogadores já podem ser contratados para jogar em janeiro. Aí, você tem o caso, por exemplo, do Cauli, que o Flamengo conseguiria trazer ele agora em janeiro. O caso do Claudinho, o Flamengo entende que essa janela é muito complicada. Talvez na janela do meio do ano pode ser tanto para o Claudinho, tanto para o Wendel. Então, o Flamengo está tentando buscar soluções no time. Soluções no mercado para conseguir reforçar esse time para o Tite. Já em janeiro, ter pelo menos ali quatro, cinco contratações de o quanto o Flamengo conseguir. Então, a diretoria está mapeando os jogadores da Europa, mapeando os jogadores aqui no mercado brasileiro e também no mercado argentino. Alguns nomes estão sendo levados para o Flamengo, para o Tite, e estão sendo debatidos internamente. Então, o Flamengo busca vir muito forte no mercado. O Cauli é uma outra opção aí também que o Flamengo está analisando, deixando bem claro. Você vê que os outros falam, pô, mas tentar largar o Claudinho para trazer o Cauli? Não, não é Claudinho, não é o Wendel para trazer o Cauli. O Flamengo tem os seus planos A. O plano A é plano A. O problema é que nem sempre o plano A é viável. O Claudinho, por exemplo, dentro do Flamengo, o Flamengo já mandou duas situações de negociações para o Claudinho. Já falamos para vocês, já foi enviado através do empresário do Claudinho duas formas de negociação para o Zenist, através do empresário, para ver se convence. Mas o Flamengo entende internamente que é muito difícil conseguir a negociação desse jogador agora na janela de janeiro. E aí, meus amigos, chega no grande finale, né, cara? Que é o De La Cruz. Esse aí, Flamengo, dentro do Flamengo, nos bastidores, 99% já dá como certo essa negociação. Claro que tem aquele 1%, porque o jogador ainda não assinou. O Flamengo está bem confiante. O River fez uma tentativa, né, oferecendo um salário nível europeu para tentar evitar a saída do De La Cruz. Para o Flamengo, o jogador negou, tá? E já deixou bem claro que quer jogar no Flamengo. As negociações estão a todo vapor. Hoje tem jogo do River Plate. O que falta para o De La Cruz? Pelo que me falaram, faltam esses dois títulos, essas duas taças que o jogador está disputando, tá? Então, você, Rubro Negro, vamos torcer para o River logo perder logo e o De La Cruz fechar logo para o Flamengo. É o que está impedindo essa negociação. Do lado do Flamengo, o Flamengo já fez tudo. Já enviou a proposta, já falou para o River, através do empresário intermediário, até quanto o Flamengo vai investir nessa negociação. 17 milhões de dólares, esse é o valor final. A forma de negociação parcelado, o Flamengo já sinalizou, o River sinalizou ok, positivo para essa negociação, por conta daquele cenário. O River tem 30%, o De La Cruz tem 20% e o Liverpool tem 50%. Se o Flamengo pagar multa, o River só ganha 30% do valor dos 16 milhões de dólares. Então, o Flamengo, através do marco Bruno Spindle, o Landinho autorizou, a fazer uma proposta de 6 a 7 milhões de dólares para o River Plate pelos 50%, pegando os 30% do River e o 20% do atleta e negociando. Pelo que me falaram, o total que deve ser anunciado a negociação do De La Cruz na casa de 14, 15, nessa faixa ali, mais o custo total da operação. E aí, quando sair o balancete que vocês vão poder ver, pelo que me falaram, deve bater no total de 17, porque isso foi o que o Landinho já falou. Não passará de 17 milhões de dólares. Luiz, mas por que 17? Porque tem empresário intermediário nas negociações que recebe valor por ajudar a fechar essa operação. Então, meus amigos, é um Flamengo muito forte sobre a reunião que aconteceu. A reunião já aconteceu. A gente está buscando todos os detalhes dessa reunião. Fica ligado no canal aí, ativa o sininho da notificação que a qualquer momento a gente pode entrar ao vivo ou até com vídeo de notícias trazendo detalhes importantes para vocês. Grande abraço, deixa o like, compartilha, saudações do Rio de Janeiro. Tchau.